Olá, paz e bem. Amigos, amigas, caríssimos, caríssimas, convivência é a nossa vocação. Deus nos cria, homens e mulheres, nos cria para viver e conviver, nos cria como pessoas e a relação entre as pessoas não pode ser igual a relação com as coisas. Em poucos segundos, a gente consegue traumatizar alguém, que é dificuldade para as pessoas que nós convivemos. Por isso que ao invés de ficar comparando, dizendo que não tem jeito, ou que não sabe mais o que fazer com alguém, e se alguém tem que ser mais olhado, com mais atenção, com mais cuidado. Então vamos aprender a produzir nossas emoções e com certeza aprender a superar. Aí conviviremos bem, somos pessoas de relações, pessoas, perguntar como pessoas, e as coisas como as coisas. Tá bom? Felicidades!